O fumo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Por causa da gravidade do problema, o dia de hoje é lembrado como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Um passo para a luta contra o tabagismo foi a regulamentação da lei anti-fumo no meio deste ano, que proíbe o cigarro em qualquer espaço fechado de uso coletivo. Hora do almoço! Você que não é fumante, vai para algum restaurante, senta, faz o pedido, mas de repente sente aquele cheiro de cigarro. É da mesa ao lado. É incômodo, às vezes você está comendo assim com sua família, tem criança por perto. O fumante passivo eu acho que é o pior. Me incomoda bastante, é bastante irritante, deixa meio sem graça o que você está comendo, não gosto. Além do incômodo, os chamados fumantes passivos ainda estão sujeitos a uma série de doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a terceira causa de morte evitável no mundo. Esse restaurante, em Brasília, não possui espaço para fumantes, porque na cidade já existe uma lei que proíbe o fumo em espaços coletivos desde 1996. Assim que saiu a lei distrital anterior, a federal, nós começamos a obedecê-la e a lei diz que não pode se fumar em nenhum ambiente onde é consumido alimento. O resultado é muito positivo, um ambiente muito mais saudável e muito mais tranquilo para a gente poder consumir os alimentos. E os estabelecimentos têm até dezembro para se adequarem à nova lei. Fica proibido fumar mesmo em locais em que o ambiente esteja só parcialmente fechado, por uma parede ou divisória, por exemplo. O estabelecimento que não obedecer vai estar sujeito a multas de até um milhão e meio de reais e pode ter a autorização de funcionamento cancelada. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, garante que os estabelecimentos vão ser rigorosamente fiscalizados. Efetivamente, nós faremos a fiscalização para que cada uma dessas ações que são previstas na lei possam ser cumpridas e que a gente possa cada vez mais viver numa sociedade saudável, se possível, livre do tabaco. O Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamentos para quem deseja parar de fumar. Mais de 30 mil equipes da família são preparadas para atender a população. Um trabalho que salva vidas e traz economia aos cofres públicos. Hoje é muito bem conhecido a associação entre o hábito de fumar e o desenvolvimento de uma série de enfermidades. Muitas delas que levam a doenças crônicas, não só o câncer, mas a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, várias outras enfermidades que têm um impacto sobre o nosso sistema de saúde muito importante. Por isso, são enfermidades que são passíveis de redução, o número de internações e o gasto, ou seja, a utilização desses recursos para outras ações de saúde, se a gente conseguir ter mais efetividade que a gente tem.